Música Olá, eu sou Malu Prado e este é o programa Por Dentro do Governo. Uma nova modalidade do Minha Casa Minha Vida vai atender famílias com renda mensal de até R$ 2.350. Essa é a faixa 1,5 do programa, como explica o Ministro das Cidades, Bruno Araújo. A faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida foi tirada do papel. Tinha sido anunciada, mas não tinha havido a execução. Nós assinamos agora em dezembro os primeiros contratos. Até o dia 31 de dezembro serão 40 mil unidades atendidas. Nós vamos permitir que sejam atendidas famílias de brasileiros com renda de até R$ 2.350. Então, a faixa 1,5 do programa Minha Casa Minha Vida se transformou numa realidade, com 40 mil contratações até dezembro e mais 40 mil contratações ao longo do ano que vem. Em 2017 serão em torno de 600 mil contratações na faixa 1, 1,5, 2 e 3 do programa. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, basta escrever para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome, a cidade onde mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho